Vamos aqui, vamos pra mais um vídeo pessoal, aí pra vocês, domingão, né, trazendo as notícias do São Paulo, o que tem de mais importante acontecendo do São Paulo é aqui no canal Teclas Daniel. Posso contar com like no início do vídeo? Deixa o like e se inscreva no canal também, chegando em 160 mil o agasalho, corta-vento na tela aí pra vocês, e também 170 mil a camisa do Caleri. Pra participar, basta ser inscrito no canal Teclas Daniel e tá sempre aqui participando. Os presentes é em parceria com a São Paulo Mania de Guarulhos, se você quiser alguns produtos legais do São Paulo, de qualidade, você confere lá, vou deixar o link na descrição desse vídeo da São Paulo Mania de Guarulhos. Vamos lá, para as novidades de hoje do São Paulo, o elenco do São Paulo deu sequência e a preparação para a partida contra o Atlético Paranaense nesse domingo, uma preparação ali com todo o elenco do São Paulo. A gente vai atualizar a situação de dois jogadores aí do tricolor, primeiramente aí falando sobre o Luciano, Rapaziada, o Luciano, ele foi submetido a uma cirurgia para correção de fratura no punho e essa cirurgia foi realizada no sábado. O São Paulo soltou uma nota oficial falando que ocorreu tudo bem a cirurgia, demorou cerca de 40 minutos e ele já teve alta. Mesmo com o tempo de ausência, ainda não foi estipulado aí do Luciano, tudo indica que ele é dúvida para o jogo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira, duelo no Morumbi às nove e meia da noite. Então, certamente, não teremos o Luciano, quase certo que não teremos o Luciano para essa partida. Aí fica uma dúvida quem deve jogar. Acredito eu que seja a Caleri, se não acontecer nenhuma surpresa aí durante a semana de a CBF aí querendo punir o Caleri, né? O ataque deve ser formado aí por Rigoni e Caleri. Assim eu espero porque não tem como depender de Pablo, né? Então, sobre o Luan, rapaziada, o Luan, o Belmonte foi perguntado na rede social sobre a situação do jogador. Ele respondeu alguns torcedores, ele falou que o jogador está na transição e ele acredita que pronto, em uma semana ou até 10 dias, a situação do Luan, tá? Informações aí de Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Então, daqui uns 10 dias, mais ou menos, o São Paulo já deve ter à disposição o Luan. Em alguma de suas entrevistas por aí de Carlos Belmonte, ele havia dito que novos profissionais seriam contratados para o Departamento de Scouts do São Paulo para o ano que vem, ano de 2022. E ele foi perguntado isso também nas redes sociais e ele respondeu sobre a situação. Abre aspas aí. Hoje, entre a base e o profissional, seis novos profissionais foram contratados nesse ano. A ideia é que em 2022 é chegar a 10 profissionais de Scouts do São Paulo. Uma situação ali que a gente sempre questiona dos Scouts, né? E o São Paulo já está vendo aí mais, pelo menos mais quatro profissionais para jogar, para chegar e ajudar o São Paulo nesse setor no ano de 2022. E aí, você acha correta essa atitude? Precisa mudar ali mesmo? E quem está lá já, né? Que são aqueles caras que a gente contesta bastante? Será que não merece analisar o trabalho para ver se merece continuar? A gente olhando aqui de fora para a gente, tem que trocar tudo, né? Mas vão chegar em mais, pelo menos, quatro profissionais para essa área em 2022. É, e apareceu mais uma novidade sobre a situação do Rodrigo Nestor no São Paulo. Pessoal, uma notícia que havia surgido de proposta, né? Que o São Paulo havia rejeitado uma proposta dos Estados Unidos de cerca de 5 milhões, né? De dólares no Rodrigo Nestor. E uma situação atualizou aí. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o clube da MLS promete aumentar essa proposta realizada, mas não deve chegar no valor que o São Paulo pretende, que é cerca de 10 milhões de dólares para liberar o Rodrigo Nestor. Ainda assim, a negociação não está descartada, tá? O São Paulo e o Rodrigo Nestor acabaram renovando o contrato recentemente, até dezembro de 2024. Chegando uma proposta aí, cara, eu acredito que com pouco mais de 5 milhões aí, o São Paulo não deve fazer jogo duro e deve vender o Rodrigo Nestor, porque o São Paulo precisa muito de dinheiro, precisa demais de grana. E o Rodrigo Nestor, acredito eu que vai ser uma dessas peças, também aí tem a situação do Luizieiro, também o Gabriel Sara, são jogadores aí que tem um potencial de venda maior hoje no São Paulo, o próprio Igor Gomes também. E chegando qualquer proposta para esses jogadores do São Paulo, certamente vai ser bem difícil segurar, porque a diretoria já deixou bem claro que vai precisar vender ainda mais alguns jogadores nesse ano. Então só se acontecer algo extraordinário aí que vão acabar segurando os caras. Mas chegando a proposta aí, até o final do ano, certamente a gente pode ter quase certo aí que vamos vender um ou dois jogadores que veio da base do São Paulo. E aí, você aceitaria essa proposta de 5 milhões? Espera aumentar aí para negociar? Comenta aí, quero saber muito a opinião de vocês. Galera, quero saber muito de vocês agora sobre esse assunto aqui. Jornalista aí, Mauro César, acabou dando uma alfinetada no São Paulo ou nos torcedores próprios do São Paulo. Pelo que eu entendi, foi para os torcedores, né? Eu vou colocar na tela aí, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto, tá? Mauro César falou no seu Twitter o seguinte, Alô, São Paulino! Para mim, está falando para o torcedor, né? Alô, São Paulino! Eu entendi ali que está falando para a gente. Parabéns por manter bem alimentado o cãozinho de Daniel Alves, que até os 42 anos deverá ser remunerado pelo São Paulo. Foi, de fato, a maior contratação, tiro no pé, no caso, falando ali, da história do clube soberano. Tipo, falando do soberano, que ninguém fala mais, né? É raro você ver um São Paulino falar soberano. Então, ele está tirando uma onda ali para cima do São Paulo, né? E nós estamos, Leco, Raí e Pássaro. E eu concordo. No final da frase ali, ali que são os culpados da contratação do Daniel Alves. A gestão, Leco, Raí e Pássaro. Mas, dando recado para o torcedor do São Paulo, Alô, São Paulino, parabéns por manter bem alimentado o cãozinho. Meu, é... Torcedor flamenguista aí, né? Já declarado o Mauro César, né? Alfinetando ao torcedor. Eu acho que tem que se preocupar mais com o time dele, né, cara? O Flamengo, né? Imagina a gente, né? A gente começar a pegar as coisas ruins do Flamengo, que também acontecem. Todos os clubes têm coisas ruins. Toda gestão que passa deixa algo ruim, que é questionável, né? Seria legal agora a gente pegar, né? E ver alguma coisa ruim do Flamengo. Algo que até aconteceu recentemente. A gente pode pegar aí e cobrar o torcedor do Flamengo. A gente acha que isso seria correto, né? Seria justo. E aí? Alô, torcedor flamenguista. Parabéns por você fazer tal coisa, né? Não seria, sei lá, estranho, né? Por que esse ódio todo contra o São Paulo, né? Por quê? Né, cara? A gente sabe que foi um absurdo essa contratação do Daniel Alves, da forma que foi feita. Mas, na época, todo mundo elogiou. Todo mundo gostou da contratação do Daniel Alves. Eu fui um, eu gostei. Mas, depois a gente viu a porcaria que foi, cara. Então, é muito oportunismo também chegar nessa altura do campeonato e começar a falar da péssima contratação do Daniel Alves. Então, queria saber a opinião de vocês, se você concorda ou não com o Mauro César por ele levantar essa bola aí dessa vez. Comenta e quero muito saber a opinião de vocês também. E outro assunto aí do dia, né? Do dia não. Desde ontem vem rolando um burburinho sobre Felipe Melo e tal. Daí eu tentei ir a fundo pra tentar descobrir alguma coisa. Algumas pessoas me perguntaram também se pode pintar Felipe Melo no São Paulo, né? Daí a gente foi dar aquela fuçada, né? E achamos uma notícia da Rádio Gaúcha e Zero Hora. Eles são uma página que tem aí, uma rádio, né? Que tem uma página com mais de um milhão de seguidores. E eles falaram o seguinte, rapaziada, que o Felipe Melo teria aprovado o projeto do Internacional pra fechar um contrato lá com eles, né? Aparentemente, pelo que eu vi, tá? Em outros lugares aí, parece que o Inter tá oferecendo um contrato de dois anos pro Felipe Melo. Então, ele meio que aprovou o projeto ali do Inter. Então, eu não cheguei a me aprofundar qual seria esse projeto, né? Mas eu vi que tem esse interesse do Internacional muito forte, por sinal, na contratação do Felipe Melo. Mas existem aí, conforme a Rádio Gaúcha e Zero Hora, outros três clubes da Série A interessados no Felipe Melo, que são eles aí, ó. São Paulo, o Flamengo, que eu acho um pouco estranho, né? Eu acho que não caberia ali muito espaço pra ele no Flamengo. E tem o Fluminense, três times aí, tá? Mas isso aí é uma informação da página Rádio Gaúcha e Zero Hora. Mas pelo que eu sei, galera, antes do Felipe Melo fechar com o Palmeiras, ele meio que queria vir para o São Paulo. Ele queria jogar no São Paulo. E eu não sei o que aconteceu na época, né? Que o São Paulo acabou, por algum motivo aí, não querendo o Felipe Melo no São Paulo. Então, eu não sei muito o que levou a diretora de São Paulo não querer a contratação do Felipe Melo na época. Eu gostaria muito, nessa época que passou, né? De ter o Felipe Melo. Seria excelente. Mas hoje, pra mim, galera, olhando conforme o Transfer Market aqui, deixa eu ver se tá aqui. Aqui, na tela aí, o Felipe Melo, conforme o Transfer Market, né? 38 anos de idade e tal, né? É um jogador que se cuida, né? Bem fisicamente e tudo mais. Mas eu acho que já passou, né? Valor ali, 600 mil euros é o valor de mercado hoje do Felipe Melo. Mas eu acho que já foi, né, galera? Eu acho que não se encaixa mais aí no São Paulo pra aproveitar o cara. Já tem uma idade aí. Eu não acho interessante. Hoje falando, tá? Mas na época eu achei que o São Paulo poderia ter fechado ali alguma coisa. O São Paulo acabou não fechando. Ele foi para o Palmeiras. Pelo que eu sei, se o São Paulo fizer qualquer proposta aí que chegue perto do Internacional, cara, algo semelhante, eu acho que ele acaba aceitando jogar no São Paulo. Porque ele gosta do São Paulo. Ele até postou foto com a camisa do São Paulo. Quando ele estava na Turquia, ele falava muito do São Paulo. E assim, se o São Paulo fizer uma proposta, ele vem. Não deve ser difícil trazer o Felipe Melo, não. Mas vamos ver, né? E eu não duvido muito não da diretoria acabar vendendo o Luan e trazer o Felipe Melo. Por quê? Porque isso aí já é prática antiga no São Paulo dessas gestões, né, cara? Mas hoje eu não gostaria, cara. Eu gosto do estilo dele, da forma pitbull, assim. Eu acho legal. Mas por conta da idade, eu acho que já foi. Comente aí, quero saber a opinião de vocês. Se vale a pena aí fazer um contrato de um ano, um ano e meio aí com o Felipe Melo. Deixa a sua opinião no vídeo, beleza? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido as informações, pessoal. Tamo junto aí e até a próxima. Valeu!